Muito bem meus queridos aventureiros E hoje estamos aqui pra saber o que A gente tá com um post lá no nosso site Se você não conhece Estudionerd.com.br A gente tem lá vários posts maravilhosos Com listas de filmes e estreias Que vai sair no cinema Que vai ser... Cinema, cara Cadê o cinema? Estreias que vão Sair aí na Netflix, na Amazon E tudo mais, tem só coisa boa lá, beleza? E tem um post aqui que o Maurício Um abraço pro Maurício, Mau Mau aí trabalha com a gente Também, o Eric também, um abraço aí Ele fez um post com 5 animes Mais longos de todos os tempos E será que realmente você conhece algum deles? Será que o One Piece, Dragon Ball São os animes maiores? Eu acho que não Vamos conferir quais ele preparou pra gente E olha só O primeiro anime, o nome dele é Sazai-san, não sei se fala assim Será que fala assim? Sazai-san Com mais de 100 episódios Exibidos pela Fuji Television O anime começou a ser exibido em 5 de outubro Irmã Irmão e irmã, é isso A série é popular nos domingos da manhã do Japão, galera Olha só, aqui a gente vê domingo legal Essas coisas aradas Lá eles veem o Sazai Ou você é um safadinho Eu sou mais safadinho, né? Aliás, como todos os brasileiros E vamos pro próximo então, galera Não vamos perder tempo, né? O próximo anime é o Nan... Eu sou maravilhoso pra fazer nome aqui, ó Nintama Hantaro Ah, Hantaro, beleza Conheço Mas não tem nada a ver com o Hantarinho lá O hamsterzinho lá Esse anime, galera, foi exibido em 12 de agosto de 93 Quando eu nasci Quer dizer, eu nasci nesse ano, né? Não, eu nasci em 12 de agosto E o anime conta com mais de 2.200 episódios Mesmo assim, conta com muitos episódios, hein, galera? Mostra as aventuras ali de Hantaro Será que é Hantaro? Hantaro? Não sei, né? Pode ser porque tem um acento no Hantaro E seus amigos professores na escola ninja Legal, interessante, gostei E o outro anime, galera Sei lá, esse anime aqui é meio esquisito, hein? O nome dele é Oyako Club Oyako Club Ele tem mais de 1.800 episódios E foi exibido em 1994, o primeiro episódio Só que acabou já Acabou em 2013 Não temos mais histórias E ele mostrava o quê? Mostrava um alienígena Que se muda para o nosso planeta Com o objetivo de saber tudo sobre os terráqueos Olha só que maravilha E ele é recebido por uma família chamada Rompailum Será que é isso mesmo? Rompalum Que moravam em Hanasaki Sabendo falar o nome de tudo aqui, né? Província de Hokkaido Será? Não sei se fala assim Mas, galera, o alienígena faz a vida da pacata família Virar, ó, de pernas pro ar Se você já viu esse anime aí Deixa aqui nos comentários, galera Porque eu nunca assisti esse anime E continuando a nossa lista maravilhosa Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal Se inscreve, dá o seu like maravilhoso aqui, ó Comenta qual o anime que você assistiu assim sem parar, sabe? Tipo aquele anime que você assistia, assistia, assistia assim E você assistiria de novo e de novo e de novo, beleza? Comenta aí que eu quero saber E o próximo da nossa lista, galera Fala para o Nobita Nobita, né? Quer dizer, Nobita Que é o que encontra ele ali Que seus futuros descendentes do século XXII Vivem na probeza Por causa de todos os erros que cometeu Triste E a primeira exibição desse anime, galera Foi em 2 de abril de 1979 Faz tempinho, hein? E seu último episódio foi em 18 de março de 2005 Com um total de 1787 episódios Lançados com uma religião de fãs por todo mundo Eu nunca ouvi falar desse anime Talvez é porque eu não conheça muitos animes, não é mesmo? E outro aqui muito interessante, galera Eu gostei desse por causa da cara dele Ojarumaru Ojarumaru Pode ser? Não sei Cerca de mil anos atrás Um jovem príncipe de família Nobre chamado Ojarumaru Está entediado com sua vida afortunada Enquanto isso Três demônios Olha aí, começa coisa ruim já Roubam a varinha de poder de Ema Rei dos demônios E depois a perdem Olha só aqui Ojarumaru Encontra e usa este poder Para se transformar Para o tempo presente Estranhou em 5 de outubro de 1998, galera Com 1.707 episódios O que vocês acharam? Já assistiram esses animes? Deixa aqui seus comentários Se inscreve no canal E essa é isso, galera Essa é a nossa lista aí Com os animes mais longos De todo o planeta Terra Só sei se é um anime que eu assistiria hoje Sim, porque está rolando hoje ainda Pô, entrou para o Guinness Book, meus amigos É um anime grandioso, sim E aquele beijo na sua alma E eu vejo vocês no próximo vídeo Ojarumaru 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 Ojarumaru